Eu vou dançando sem você, só como o vento e a chuva vem Tão pouco amor, nem dá pra ver, eu danço, danço sem você Eu vou dançando sem você, só como o vento e a chuva vem Tão pouco amor, nem dá pra ver, eu danço, danço sem você Eu danço, danço sem você Eu danço, danço sem você Dança, feche, não faz esse biquinho Pekanene, não faz assim com seu neguinho Dança, atita, voz no faroá Sacode, balança, que hoje tudo é festa Dança, feche, não faz esse biquinho Pekanene, não faz assim com seu neguinho Dança, atita, voz no faroá Sacode, balança, que hoje tudo é festa Eu danço, pai, damos no彩 Eu danço, eu danço, danço sem você E eu danço, nem dá pro mejorar Eu dançar,池, vão hacia pra ver, eu danço monté Eu danço, братão, por esta hora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto